O que você achou da minha interpretação de Coringa? Enfim, fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo do Gemma Prince meio atrasado. Incomodamos todo mundo e fizemos o impossível no GTA RP. Fala rapaziada, antes de começar o vídeo de hoje eu só queria falar rapidinho para você sobre o patrocinador da vez que é o Warspear Online. O Warspear Online é um MMORPG em pixel art e o melhor de tudo, ele é totalmente free to play. Você pode escolher entre 4 raças, 18 classes, personalizar sua aparência, escolher diversos trajes, você pode liberar mais de 100 habilidades especiais, tem um mundo aberto enorme com 9 ilhas, pode rolar batalhas épicas entre as alianças do jogo, tem missão diária que você pode fazer todos os dias e são mais de 1500 histórias. Resumindo, o jogo já tem muito, muito conteúdo e agora está saindo mais uma atualização. Que é o terceiro ano de estudo na Escola de Magia. E esse ano os alunos vão ter que aprender os detalhes de viajar para outras dimensões com a ajuda da magia dos portais e domesticar criaturas mágicas graças à zoologia mágica. Então prepare-se para estudar bastante aí nos dois cursos mágicos com duração de dois semestres e salvar a Escola de Magia do Mago das Trevas. Essa atualização então vem com uma nova ilha com decoração de primavera, vem com uma nova quest de investigação emocionante, tem torneio entre as guildas semanalmente, você ganha habilidades novas cada semestre que você conclui de estudo, tem novos chefes com ataques poderosíssimos, é um evento mundial, então você ganha vários baús e buffs de recompensa para cada estágio que você termina, tem dungeons com tesouros raros e 12 conquistas únicas e 5 lendárias. Ou seja, pelo amor de Deus, tem muito conteúdo. Então se você curtiu isso e quer se juntar com os mais de 300 mil jogadores de Warspeer Online, vai no link na descrição e baixa o jogo. Bora para o vídeo. Eu tô querendo começar a fazer isso agora só porque tipo, eu acho muito ruim eu pular a propaganda, apesar que todo mundo faz isso, mas eu acho muito falta de respeito. O cara fez o vídeo, eu tô pegando o vídeo do cara e o cara, eu vou pular a propaganda do cara, é sacanagem. Então pelo menos, e como eu não tenho nada para comentar sobre a propaganda, eu só vou botar minha cara ali, é isso aí. E eu acho que o Warspeer, pelo menos nesse aqui eu tenho um pouquinho para comentar. O Warspeer, é um jogo que eu gosto, faz tempo que eu não jogo, mas foi dele que eu tirei o meu nome de usuário para a internet, que é o Laksimit, véi. Foi um nome aleatório gerado no Warspeer, eu gostei e eu tô usando até hoje. Vai. Um dos meus últimos vídeos de GTRP, eu falei que eu ainda tinha uma gravação guardada ali, de outra que eu poderia tentar transformar em um vídeo. O que eu não sabia é que eu tinha gravado quatro horas, todas de intensas emoções. Então é por isso que vocês estão vendo o tamanho, sem misericórdia nenhum, que esse vídeo aqui teve comigo. E ainda assim, sobrou uma hora de conteúdo que eu acreditei que dava para mostrar. Tá acabando o meu energético, chama Pris. Sem mais delongas para não prolongar ainda mais esse vídeo, a gente estava em mais um dia normal no GTRP. Estava eu, o Carteiro, o Humilde e o Migs jogando. Migs compra sempre com estilo. Você sabeu que se você tomar três latinhas de Monster em um dia inteiro, é o equivalente a você fumar cinco pedras de crack em uma hora? Eu tirei essa informação na minha bunda. E a gente tinha acabado de descobrir que dava para comprar um celular. Eu vou adicionar o número do Humilde aqui, né? Ah, o filho do Nexus, tá? Alô? 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 Eu tô com a tua filha, tá ligado? É, filho do caralho, seu vagabundo. Onde é que tu tá, hein? Cinco mil. Cinco mil na mão. Não tem esse dinheiro todo não, amigo. Acabei de comprar o celular e você já tá me ligando, porra. Então, enquanto eu passear o meu carro em um motoqueiro... Ai, meu Deus... Oh, meu Deus do céu. O Humilde ficava me mandando mensagens pelo WhatsApp no celular do GTARP. Caralho, queria comprar o celular. Penso em tu pelo ar. Foda-se, irmão. Tenho namorado já. Olha a cara dele, mano. Eu vou comprar. Tu vai encarar, pô! E quanto mais a gente mexia no celular do GTARP, mais impressionada a gente ficava. Porque a gente descobriu que deva até pra gravar áudios no WhatsApp. É, irmãozinho, vai tomar no teu cu. Tô transando aqui com o boy já no carro. Não vem com essas palhaçadas pra cima de mim, não. Que tu vai fuder meu namoro aqui todo. O que você sabe sobre o Roblinão, neném? O que é o que? O que você sabe sobre o Roblinão, neném? Ah, o Carlos Vina publicou uma foto. Ah, meu Deus. Ah, eu tenho que fazer, meu Instagram. Não esquece de falar. Miguel tá chupando o Pinto. Chega a ser bizarro quão igual são os aplicativos aos verdadeiros. Eu fiz aqui uma mensagem de uma pessoa importante pra nós. Mohamed. Melvinão. Nome de terrorista pra dar medo. E foi interagindo no Instagram que a gente descobriu o nome do carteiro. Rogeliscrotal curtiu seu publicado. Rogeliscrotal na área. Rogeliscrotal. Nossa, tem Twitter. Ah, não. Tem tudo. Tem OLX. Ah, tem OLX. Fazer uns stories. Tá me mamando. Graças a Deus. Só que sem querer o carteiro errou o nome dele quando ele foi digitar e mudou o nome dele pra outra coisa. Biluguinha. Bona uma boa curtindo meu bronze. Calma, Biluguinha tá errado aí. Vou dar em cima da Jade. Linda. Que cabelo lindo, linda. Sauna Pimose 69 publicou uma coisa. Mano. Meu namorado. Sauna Pimose 69. Eu estou na cintura pra baixo. Sauna Pimose. Log. Escrotal. Isso é famoso. Nossa, tem como fazer stories, mano. Que que vai ser? Que 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 tá aí? Que 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 tá aí? Que que tá aí? Alô? Que 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 tá aí? E foi aí, vendo todos esses celulares e explorando esses aplicativos que o Humilde bolou o nosso plano do dia. Ai, caramba. O que ia levar a uma das noites mais confusas da nossa vida? Tá, mas vocês estão ligados no nosso plano? Não. Tira foto de viatura. Por que não pode? É, eles não curtem que faça isso. Não é que não pode. Eles não gostam. Não tem uma regra tipo, não pode. Não é anti-RP. Não, você fica se ligando. Eu vou mudar meu nome de usuário. De Mohamed eu vou mudar pra... Só viaturas. Viaturas. FC. Viaturas com... Só as viaturas mais bonitas da cidade. Você começou a apagar os posts que tu fez? Pra não ficar tu? Provavelmente. Talvez. Olha, foi bom que o Leandro tava na cal nessa hora e viu isso acontecendo. Porque imagina só se os policiais veem as fotos das viaturas e no fim das fotos tem a minha cara. Não ia ser exatamente o plano perfeito, né? Aqui, ó. Provavelmente. Ah, dá pra apagar os... Sai do meu carro. A gente atropelei. Sai do meu carro. Porra. Tira a foto de perfil também. Tira a foto de perfil também. Sai do meu carro, irmão. Tira a foto de perfil também. Filha da puta. Tem que botar a foto de viatura de perfil. Mas eu acho que... É. Então, só pra gente não ter que ir até ADP com a minha foto no viatura... Tô me enxerendo. Tira a foto de um lixo qualquer só pra dar tempo pra a gente chegar até ADP. E de alguma forma, nesses 15 segundos disso, o Jean morreu. Tá sendo sequestrado mesmo? Carro, malteu o troco. Os caras falaram assim, rede, que a gente dá aquele carro. Eu falei, beleza. E eu mostrei os dedos sem querer, mano. Eu vou botar as mãos. Os caras batam. Ah, eu te matou. Eu tô me xingando aqui. Me matou, velho. Eu apertei achando que eu ia botar as mãos. Mano, eu tenho uma estratégia pra evitar assalto. Qual, qual? Tipo, a gente... Quando a gente vê quem vai se assaltar, a gente fica todo mundo meio parado. A gente fala, não, calma aí, gente. Tá o FRP resolvendo um bagulho com ADM. Caraca. Porra, mano. O cara, ó, eu tô aí, aí. Aí, seguindo reto, tem um cara que tira uma foto de mim, velho. Vai, vai, vai. Aí, reto, aí, reto. Aí na esquina, só seguir reto. Vem aí, ó. Tá bom. Eu tô escrotal. Ô, irmão, foi mal aí. Vim buscar o cara aqui que se assiduou. Mano, tá tirando foto do cadáver. Eu tava tirando foto do cadáver. Tava chamado, na verdade. Ih, chegou um policial. Policial da hora, o portador. Olha o Lucas Neto. Ih, esse cara aí que me roubou, mano. Esse cara é quem aí. Nossa, agora é feito. Falei, deixaram o cara fora do carro aqui, irmão. O carro pro cara poder entrar aí, pô. É isso. Te roubaram ou não? Ih. Não, eu fiquei de jeito que tu vai ficar. Como é que é? Como é que é? Como é que é, hein? Como é que é, voz fina? Mano, esse voz fina não chegou muito. Quanto tempo é de matar, pô. Fica de boa aí, pô. As criancinhas bagas de bandido. É, fica de boa aí, pô. Ih. É que acabou de subir a noite. Os caras estão nos mandando tomar um coxí. Mano, mano. Mano, impõe respeito, velho. O cara tá correndo um assalto. Não, não deixa aquele cara pegar o carro. Que isso, pô. Mano, essa criança aí é bad boy. É só... É do cabelo de verde, hein? Do cabelo de verde. Mano, esse cabelo verde tinha trocado uma ideia comigo, meu parceiro. Cabelo verde, pode pegar o carro ali. E não sei se os caras já estavam planejando nos encher o saco a noite inteira, mas tudo começou porque a criança achou que eu ia roubar um carro, que eu nem fiz nada. Oxi. Olha o cara ali pegando o carro. Ele vai pegar o carro. Que pegando o carro, meu irmão. Nem toquei na porra do carro. Ô, cabelo verde. Vai tomar no olho do carro. Da poxa! Da poxa! Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Ele só tem faca. Ele só tem faca. Sai correndo. Vai dar merda. Que isso, paizão? Sai correndo. Não adianta. Não adianta. É, para de bater no moleque, mano. Calma aí, pô. Ah, o cara que ganhou o cheiro. É, paizão. Agora a comunicação corta dele, cara. Tá sendo sequestrado. Explicando rapidamente por que eu não corri. É porque no RP existe uma regra que nos obriga a não reagir a nada. E basicamente a gente tentar seguir as regras o mais clarificamente possível. Só que quando eu vi que os caras também não estavam seguindo regra nenhuma de nada, eu resolvi tacar o foda-se. Cala a boca aí. Eu ia falar que tipo... Cara, é muito fácil você... Se você tiver... Igual eu aqui. Eu tenho uma plaquinha de som de 100 contos. Se você tiver isso, você consegue irritar qualquer um. É só você fazer o seguinte, olha. Eu vou mudar... Uma... Eu vou apertar o botão duas vezes e eu vou mudar o slider. Olha só. Faz isso várias vezes e boa sorte. Você vai irritar todo mundo. Cala a boca, criança. Tira essa criança daí e me bota na gangue, porra. Eu fudei com o lance. Amigo, você sabe quantos anti-RP os caras já fez aí, velho? Os caras aqui tem armas, amigo. A gente pode fazer uma sacanagem muito suave. Foda-se. Ache um carro de cinco portas. Enquanto metade dos caras estavam começando a gostar de mim, a criança ainda me detestava. Desgraça, criança. Não, solta ele, solta ele. Não, solta ele e o caralho. Eu acho que ela tá gravando de noite. Aí ele tá... Ele tá no computador assim, a mãe dele tá... Não, não, solta ele. Solta ele em nada, mano. Fala uma baixa microfone. Mas que carro que eu roubei, irmão? Eu só cheguei do lado do carro, tava ouvindo o papo de vocês de longe. E finalmente, depois de nos prenderem por quase dez minutos falando... Na moral, velho, dá uma... Chatiça, as crianças, velho. Tava vontade de meter o soco. Nada com nada, os caras nos deixaram ir embora e eu fiquei lá com merda de cabelo verde que tinha me feito levar porrada. Beijo, rapaziada. Tira a selfie comigo aí, tira a selfie comigo aí. Quebra ele, quebra ele. Já chegou a cobrantar ele. Isso aqui é quem, pô? Esse aqui? Aquele ali, ó. Porque você só foi... Eu aqui mesmo, né, meu irmão? Só pra pagar a marra na frente dos caras. E aí me arranjou o maior problema com a gangue ali pra nada, meu irmão. Que vingança, mano. Calma, parada. Eu sou o justiceiro da cidade, tá ligado? Justiceiro é o caralho. Você prendeu os caras por acaso? Ou você é um amaricas? Estão mexendo contigo aí, ou cabeça de alface? Eu só quero resgatar o cara ali, pô. Os caras estão me ameaçando. Todos nós queremos... Você não é o único, não. Parceiro, quem vai resgatar é o cabelinho verde. E é sério, dá pra perceber aqui que eu tava possesso nesse dia. Porque a gente tava tentando pela primeira vez jogar nas regras, só que os outros caras não paravam de encher o nosso saco. Mano, olha esse careca, filha da puta do caralho, tentando dar foco no outro maluco, mano. Vai tomar no cu, seu careca, viado. Nossa, eu vou arrancar tua careca fora, filha da puta. Eu vou arrancar a careca desse arrombado fora, mano. Fica na paz. A vingança vai vir na hora certa. O ban não vale a pena, cara. E quando finalmente... Pior que eu achei ele no centro do mais famoso, né? Tomar ban nele é sacanagem. E tava indo embora com o meu carro, eu só ouvi o barulho de um motor. Eu ouvi. Tá. Tá, poxa! Eu vou perder o dinheiro e o meu celular, mano. Tentou bater aqui? Tentou bater aqui, irmão? Os caras claramente só queriam encher nosso saco, bater no nosso carro e ficar nos incomodando. Mas finalmente, depois de muitas horas de diálogo, a gente conseguiu pegar o corpo do Jean pra levar ele pro hospital. Acho que a gente gritou tanto no ouvido dos caras que eles deixaram a gente levar o caramba. Meu Deus, mano. Tem um carro estacionado aqui ainda. Não, não. Onde o cara estacionou, mano. Qual é, irmão? Eu tô atrás de mim, só que eu tô pedindo que eu não tô ouvindo porque eu jogo é uma bosta. Ah, os bandidos. Sai daí, irmão. Sai daí. Ah, vou ter que ser assaltado. Diz assim, ó. Eu conheço o Melby. E aí, e aí? Fala que conhece o Melby. Eu sou amigo do Melby. O que que você vai pegar meu braço? Opa, pode ir, pode soltar ele aí. Aí, irmão, vou ter que desligar agora que eu tenho que falar com o enfermeiro aqui. Pode deitar na mata aí que me utiliza. Irmãozinho, me consegue um tratamento aí? Vem aí, um negócio. Claro, pode deitar na mata. Fala muito prazer, eu sou o Dr. JJ. Fala pra ele que já tá sentindo, por favor. Eu tô sentindo uma porrada que me deram na cara. Ainda eu tô sentindo. Pedi licencio pra examinar no senhor, tá bom? Tranquilo. Claro, claro. Então eu vou tapar o senhor pinhota. O senhor é médico ou algum tipo de medicina? Fáguidor! Ô, meu senhor, será que dá pra baixar um pouquinho aí o valor dessa tarifa já que eu tava na metade da vida, hein? Olha, é o pagamento estipulado pela prefeitura, não é pela gente não, entendeu? Concordo. O imposto não é nada mais, nada menos que um negócio pra roubar dinheiro do povo. Isso. O senhor concorda? Poxa, eu fico triste com o imposto, rapaz, você não tem noção. Ah, então faz de graça o bagulho pra ele. Apago, filhão. Vai na paz aqui, deixa eu ver. Você pagou? Deixa eu ver. Não paguei. Esse doutor é o melhor de todos. O cara deixou mesmo. Eu vou parabenizar, você é um puto doutor foda. Ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, pô. Ah, eu tenho mil, né? É que eu achei que ia ser um pouquinho mais baratinho, pra ser bem honesto. É, o tratamento é dois mil, Vai na paz aí. Tudo de bom pra vocês aí. Te amo. Você é o melhor doutor do mundo, cara. Doutor, tu quer roubar carro? Não, não quero não. Obrigado. Tá solteiro? Sou solteiro, filho. Sou solteiro. Já tem namorado, Bina. Quer beijar a boca? Ô, Bina. Muito obrigado. Tira aí. Tira, bate a céu, Fê. Bate a céu. Bate a céu. Fui dos golinhos. Bate a céu. Bate a céu. Fê aí, galera. Aê, pai. Vou postar, hein? Ô, doutor. O que esses dedos, cadê? Fala comigo. Consegue ter o contato aí do WhatsApp? 249-028. Doutor JJ, tá lá. Tá lá, senhor. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Vai na paz aí. Deus abençoe você. Pode estar lá, hein, rapaziada. Pode estar lá. Vou lá curtir lá. Vou lá curtir lá. É nóis, doutor. Tá lá, bicho. Bro. Esse doutor é gostoso. Esse doutor é gostoso pra caralho. Só gang doutor, ó. Nossa, os hábitos são foda, gente. Quase roubei essa van. Ah, mano. Passada aí de triste. E finalmente, depois de todo esse rolê horroroso, a gente podia finalmente ir tirar as fotos de viaturas na ADP. Ah, finalmente, né? Depois o quê? Uma, duas horas? Vai tomar no cu. E aí, vamos pra onde? Pro puteiro? BDP, pô. Não. Pra delegacia de polícia. Departamento, isso. É delegacia também. Pode ser. Esse daí não é o puteiro, né? Esse é o porqueiro. Sou criminoso. A intenção de hoje é tirar a foto das viaturas e postar no meu fã-clube oficial de viaturas no Instagram. Isso aí, rapaz. Quebrar ele, isso que é pra outro dia. Carlos Bina errou a entrada. Ó, seguinte. Sai daí de dentro. Como é que faz isso? Tá porra. Não é viatura, mas tá valendo, né? Vamos dar uma selfie aqui. É do polícia, é do polícia. Roger Scrutal. Pode me chamar de Scrutal. Olha pra frente aqui, Carlos Bina. Você é louco, tio. Caraca. Tá vindo alguém, tá vindo alguém. Só um safado. E aí, meu mano? Você é policial. E aí, meu mano? Tem problema nós tirar uma foto com... Ah. Então eu não quero tirar foto com a sua moto. Vai ficar show essa, hein? Eu quero ficar em cima do carro. Vai, vai. Dá, dá, dá. Tem como tirar roupa? Será que você consegue tirar essa roupa daí? Será? O que é isso? Se alguém tem, algum polícia vier cobrar, a gente fala que a gente não tem carro bonito pra tirar foto, aí tem que tirar com os outros. Bandidões. O cara é em cima. E a figura dele publicou uma foto. Já sei, esburra o carro do cara, eu vou tirar uma foto durante o ato. Não, eu tô famoso nas redes, aparentemente. Meu Instagram tá na loucura. Olha, é minha última. Vamos ali pra dentro. O que ele postou? Foto conceitual? Foto conceitual porra da arena DP. Minha última. Vamos ali pra dentro, ali, ó. Vamos tirar uma fotinha ali dentro da DP e depois a gente vai embora. Bora na cela. Vamos na cela e a legenda é gaiola das popozudas. Foto F10 e agacha. Fica de costas assim pra mostrar o rabo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, o pior é que tem efeito de foto ainda. Caraca, é muito bom. Foto F10. Mano, o pior é que eu tô querendo fazer o curso da Alura mesmo, velho. A Alura tem um plano anual que você paga uma vez e tem acesso direto a diversos cursos profissionais. Tá há anos querendo aprender a editar vídeos, tá há anos querendo aprender a fazer montagens no Photoshop, a criar um site. Todas essas habilidades você pode adquirir seguindo os cursos da Alura. Não só elas, como também todas as outras diversas possibilidades de cursos que você pode fazer pra se tornar um profissional da tecnologia. Então, se você anda com interesse de aprender uma nova habilidade, mesmo que seja apenas pra seu hobby ou até por trabalho... Front change é uma boa, pô. Angular, front change, react, next, boa. Quem é que eu nem viu em Angular? Depois de conseguir zero reações, mesmo a gente tendo pisado em carros de policiais e tirado fotos pro Instagram em cima deles e dentro das celas, a gente resolveu ir embora, né? Inclusive, galera, aqui, ó. Cadê? 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 Ó. A Alura vale a pena? Sim. Eu deixei a reparação. Será que o GemmaPris tem código? Se tiver código, eu vou usar. Volta. Volta. Desce de desconto, promoção GemmaPris. Nice! Eu com certeza vou usar. Isso é louco. Atenção, dá uma olhadinha lá. Depois de conseguir zero reações, mesmo a gente tendo pisado em carros de policiais e tirado fotos pro Instagram em cima deles e dentro das celas, a gente resolveu ir embora. Caiu a qualidade de novo. Oi, tá assim mesmo. Cancela da polícia, mano. Mas é barra pesada. Seus filha da puta! E aí a gente tava bem feliz, indo ao caminho de uma loja pra comprar um celular pro Jean, já que ele tinha sido roubado logo que ele entrou no jogo. E aí aconteceu. Dano o trampo de transportador. Já dá pra comprar o celular. O que é isso? É os bandidos, mano. Ah, não. Nem fudendo. Ô, rapaziada, é nóis, gente. É nóis, mesmo. Ih, peraí rapidinho. Esqueci de tirar o... o AID. E aí a gente tava bem feliz, indo ao caminho de uma loja pra comprar um celular pro Jean, já que ele tinha sido roubado logo que ele entrou no jogo. E aí aconteceu. Dano o trampo de transportador. Já dá pra comprar o celular. Bela batida. É os bandidos, mano. Ah, tá de sacanagem. Ah, não, nem fudendo. Ô, rapaziada, é nóis. Amor de Deus! É nóis, mesmo. Pô, vocês já cortaram a minha garganta mais cedo e agora vem me atormentar, gente. Que isso? Mete o pé, mete o pé, mano. E agora vem me atormentar, gente. Que isso? Mete o pé, mete o pé, mano. Mete o pé, mano. Mete o pé, mano. Vai lá, rapaziada. Tô brincando. Desce do carro com a mão na cabeça. Vai, mão na cabeça. Mão na cabeça. Eu acho que tá sacanagem a parada dos RPs de ter regra no assalto, sabe? Tipo assim, eu já vi alguns RPs, eu não sei se todos são assim, que tipo é... Acho que era... Se você... Se você começa uma perseguição de assalto, sabe? Tipo assim, se chega... Você tá andando de carro, aí chega um cara de carro ou de moto e fala... Ó, galera. Isso é um assalto. Ele anuncia que é um assalto. Aí, é... Você não pode... Porque... Ah, não. Ele não pode bater em você a menos que você bata primeiro. Tipo assim, o cara tá correndo assim, ele tá correndo tranquilo. De repente, ele bateu em uma parede e deu uma desacelerada, você tem direito a dar uma batida nele. Pra poder parar o carro dele, sabe? Se não conseguia, aí já era. Aí, tipo, essas regras são meio que chatas, velho. Porque, tipo... Tem alguns que tem regra do tipo... Ah, não. Se o cara chegar do seu lado ali, você tá dentro do carro, aí o cara chega do seu lado e fala... Sai do carro com a mão na cabeça. Você não pode... Dar ré e vazar. Se você dar ré e vazar, os caras atiram, pô. É assim que funciona o assalto. Mas você não... É obrigado a sair do carro e ver o assalto. Rapaziada... Igual ele falou disso, você não pode reagir ao assalto. Tava ali fazendo bandidagem também, tinha do time de vocês, pô. Tava tirando lá fora a criatura. A boca, criança! Foda-se, caralho. Você tá sendo roubado. Deseja aceitar o roubo? Com certeza. Não consigo sair aqui. Aceita. Valeu. Os caras tomam uma vadeza com os pais aqui, velho. A gente tá sempre na moral com você. Dá um milzão aí e a gente deixa vocês sair. Dá o quê? Milzão pra mim. Gente, tô preso aqui na parede. Milzão? Milzão? Eu nem tenho. Tu precisa de mil, irmão. Ah, pode ser cem mil então? Pô, se eu tivesse cem mil, tu acha que eu não te dar... Peguei. Tem um nada no meu bolso. É, ele é que eu sei que ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Tá bom, tá bom. Você vai mentalizar a T, aí você põe barra, enviar, aí você põe 1-0-0-0. Que barra, cara? O que é barra enviar? Sai daí, ô careca. Tá, tá fugindo do meu. Não, sai careca. É sério. Eu quero dinheiro. Tá boa, careca. Mil pra cada. Mil pra cada? Cacacacacaca. Cacacacaca. Eu acho que não é rico, hein. Irmão, eu só tenho mil, irmão. Eu vou te dar... Eu vou te dar isso aqui. Então, vê essa porra aí. Como é que manda, gay? Mentaliza a T barra... É isso que eu acho, mentaliza. A minha quantia aqui é mil. Não dá a faca aí. Deixa eu fazer o prazer aqui. Tá lá, Lino. Não, não, não. Aí vai te matar. Esse molequinha aí é doente, mano. Que idiota de psicopata. Não é, Zé? Cala a boca. Caralho, irmão. Que massa. E assim eu perdi o meu celular, que era exatamente o objetivo daquela gravação. Era eu usar o meu celular pra fazer o meu perfil Viaturas FC. E o meu celular foi assaltado. Numa segunda abordagem que a gente sofreu desses caras. Então, muito puto, mas ainda paciente, a gente resolveu trabalhar no jogo pra conquistar dinheiro de novo pra comprar outro celular. E aí, durante o nosso trabalho... Ah, pelo amor de Deus. Caraca, velho. Vai atropelar os caras. Ô, irmão, nem consegui dinheiro ainda, irmão. Vocês acabaram de me roubar, seus bubos. Vocês são burros, caralho. Vai embora, velho. Estão só indo nos lugares de trabalho que sabe que os caras vão estar trabalhando com dinheiro e vão ficar roubando mesmo. Dá pra ver que eu já tava começando a ficar triste, porque eu já tinha sofrido três abordagens dos mesmos caras. Mas eu persisti e eu segui tentando comprar o meu maldito celular, ainda no mesmo trabalho. Só que em menos de dois minutos... Ah, tá de sacanagem. Fala, turma. Ainda tô recém-entregando aqui. Tô recém-pegando, turma. Vocês têm que voltar depois, porra. Mano, tem maneguiço, viu, velho? Só que aí, enquanto eu tava tentando conquistar meu dinheiro suado de novo, o Milde tava na praça e ele acabou conhecendo uma rapaziada da Pesada. Rapaziada, achei uma gangue pra proteger nós. Cara, eles vão me esperar lá na coisa. Vocês querem ver? Vocês querem me esperar lá no bagulho do... Tô chegando de bonde. A gangue vai chegar lá e vai me roubar. Não, ele é meu namorado. Ficamos com uma galera pra te proteger. Fala, rapaziada. Esse é o Boris Kuya. Tão assaltando ele sem parar, entendeu? Graças à humilde, à gangue dele e o namorado dele, que ele tinha recém conseguido sei lá como, eu consegui entregar o trabalho e receber o dinheiro pra comprar o celular. Boa, boa, tranquilo. Fala, rapaziada. Tem algum nomezinho engraçado com Boris Kuya? Eu acho que não me diguei. Mano, quem é esse cara que tá... Fala, amigo. Tudo bom? Fala. Bora, até ali na praça. Te deixo ali já. Obrigado aí pela proteção. Deixa no hospital, deixa no hospital. No hospital. No hospital, hein, gente. Hospital? Nossa, cara. Mó gangue passava você. Só que a gente começou a se preocupar, tipo, onde é que tá o Gian nesse negócio todo? Ah, já sumiu. Se a gente for assaltado, eu não vi ele mais. Cadê o Gian? E aí? Não tá no jogo, não? Roubei um caminhão de lixo aqui. Tendo que ir pro trabalho. Do nada. Roubou um caminhão de lixo pra ir pro trabalho. Achei um caminhão de lixo na rua. Peguei, mano. Olha o meu namorado lá dentro. Dá uma olhada no Insta aí. Vai vendo todas as fotos. Que tal isso que ele tá ligando? Carlos Bira casou. Ih, mano. Cara, eu vou comprar uma aliança pra ele. Tem ali dentro, hein. 100zão. Amor, que é uma aliança? Acho que tá de sacanagem que os caras voltaram. É 10 mil. Puta, me confundi. Tá confundindo o meu negócio. Você tá com a roupinha? Não tem sentido não. Tuto. Valeu, imagina se eu tenho. E aí, finalmente, a gente conseguiu voltar na DP e tirar uma outra foto, dessa vez com uma real viatura de fundo. Você é louco, finalmente. E aí, a gente ficou bastante feliz com o resultado. Mano, eu tô incrível. Eu nem sabia que... E a foto ainda tá no lixo? Tô aumentando aqui pra mim. A viatura lá atrás deu certo. Não tinha visto a viatura. Então, depois de concluir o nosso plano inicial e ver que ninguém teve reação alguma, a gente resolveu fazer uma coisa usando o celular. Convidar toda a cidade pra ir pro strip club. Caraca! Vamos na praça falar pras pessoas que tem putariazinha na Vanilla. Bora, Miguel. Passa gritando da putaria, eu vou andando bem devagar. E aí, enter? Vou passar devagarzinho aqui, ó. Já avisa isso aí. Irmão, tá rolando putaria no Vanilla. Vem comer um cu. Entrou um cara rando no meu carro, ele tá indo comigo pra festa pro puteiro. É, rapaziada, tá rolando putaria no Vanilla. Vem comer com xeraca. Tá rolando putaria no carro. Vem ver essa, tem beijão. Vem comer xeraca. Vou levar em conta como se tivesse já feito marketing. E quem diria? Funcionou. Você tá de sacanagem. Ah, porra. Bota essa moto lá dentro. Bota a moto lá dentro do puteiro pra nós ouvir uma música lá. Gente, o cara tá indo botar a moto aí dentro. Jean, vem dar ideia nas gatas aqui, Jean. Mano, ficou cheio de gente, mano. As gatas vieram dançar no palco. Caraca. Não, o cara não entrou de moto aqui dentro. Ele entrou, mano. Vamos dançar, vamos dançar. Cadê? Bota a moto aqui, bota a moto aqui, ó. É um PCX ainda não, né? Aqui no meio, aqui no meio. Mano, já que dá tempo. Vamos pro palco, vamos pro palco. Dá? Claro que dá. Cara, foi só... Maluco, os caras encheram botar a moto aqui. Cadê os stories do Jean? Deixa eu ver. Quero fuder. Botariazinha no Vanila, bora. Botariazinha no Vanila. Tinha uma moto também no comer puta. E aí, enquanto a rapaziada escutava funk dentro do strip club, eu tive uma ideia. Eu vou ligar pro doutor e vou tentar chamar ele pro... Caraca. Chama, chama, chama o doutor pro puteiro. Não, se ele for é sacanagem. Vamos lá. Discano, discano. Ele não me entendeu, vou mandar um áudio. Doutor, vem aqui pro puteiro Vanila. Tá acontecendo uma festança. A cidade toda tá aqui, meu irmão. Cadê você na cidade? Doutor JJ publicou uma foto. O quê? É o quê? Não. Caraca. Eu vou mandar mensagem pra ele. Os caras é foda, mano. O que é, JJ? Cola no puteiro aqui, tamo geral junto. Sai dessa, irmão. Eu tô comando o baile. Ai, eu... Os caras comando a chuva. A gente tava simplesmente realizado de que a gente tinha conseguido fazer pessoas que não eram nossos amigos interagir com a gente por nada. Alguém, enfia o dedo no meu cu. Já tem três bilhões, já. Cara, eu não vou fazer isso, mano. Eu não vou acabar sendo morto. Essa daqui de céu é vermelho é bonita. Me tirar uma foto com nós aqui, Vitor. Caralho, eu tô perdidaço. Mano, tá chegando uma galera, viadão. Tô deslizando aí, velho. Deu certo a divulgação, pai. Deu certo, vi. A gente fez um baile no RP do nada. Na central dos outros caras. Eita, acho que o cara vai vir com tudo ali. Mano, chegou um carro do nada aqui, viadão. Cê é louco, tio. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Pera, o que? O cara só metendo no chutão? Que isso? Chegou um carro do nada aqui, viadão. Que isso? Que isso? O cara caiu ali, mano. Eu vou escrever lá no post dos PM falando. A festa aí no acústico, mó brocha. Vem pro baile, porra. Mandei mensagem pros PM. Viadão Zé Ficinho. Que isso? Alguma gata aí solteira pra dar pro meu amigo aqui que ele tá sedento? Eu quero sexo. Então, depois de alguns minutinhos pro Humilde Digeril que eu tinha falado sobre a foto dos PM tocando o violão, ele teve uma brilhante ideia. Se nós fizessem um baile no ADP, mano. Ah, meu Deus do céu. Não, não vai dar certo esse troço. Não vai dar certo, tá? Se a galera colar, você tem que chamar a galera daqui. Rapaziada, o que vocês acham de um baile na ADP, mano? Eu acho que não vai dar certo não, velho. Rapaziada, tá rolando música acústica na ADP. Todo mundo convidado. Vamos lá ouvir, foda-se. Vamos fazer baile na ADP, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, os caras tão indo mesmo. Tá rolando alguma coisa na ADP, vai não. Vamos? Prenderam a amiga. Vai na ADP, lá na ADP, bora. Na ADP. ADP? Tá realizando a entrega do porte de armas na ADP. Perfeito. Ô, Miguel, faz um post aí. Fala, festa na ADP, bora. Mano, tá todo mundo indo. Estamos chegando de caravana. Ai, amor, isso vai ser tão foda. Tô começando com meu namorado dentro do carro. Tem gente saindo. Ai, ai. O cara tá sendo preso aqui, eu acho. Sendo preso? O quê? Você acha que o cara tá sendo preso aqui, Miguel? Olha o carro vermelho. Olha o carro vermelho aí. 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 O maluco puxa na polícia, velho. Chegou o carro vermelho aí ou não? Não. Tá cheio de PM aqui, velho. Os caras tão sentando no soco ali, maluco. Poxa. Geral subir hashtag aí nos stories, bailão na ADP, por favor. Tire uma foto aí, postar geral nos stories aí. Eu vou postar... Poxa. Ai, caraca, deu ruim. Eles tão indo, eu pulei pra dentro, foda-se. Meu Deus. O cara tá fazendo bailão na ADP, agora tá todo mundo fugindo. Precisamos de música, precisamos de música. E, incrivelmente, a galera tava realmente chegando. Ainda não tinha chegado o carro de som, né? Que ia realmente tocar os funks pra gente fazer o bailão. Mas a gente já tava grande parte lá. A gente tem que ir no bailão da ADP retornar muito. Fica aí, fica aí, fica aí. Aê, já vem repudar o... Entra aí, entra aí, entra aí. Pode vir, pode vir. A mina tá presa no portão da ADP, velho. Baila na ADP agora, por favor. A gente tem que ir pro Bora Bora. Que porra essa, velho. Ai, caí do carro. Dá ideia dela, gente. E aí, minha donzela? Que que tá acontecendo, cara? E aí, minha donzela? Bora fazer uma putariazinha aí. Mata você. Mata você. Ela tá falando? Não. E aí, finalmente, depois de uma longa espera, chegou o carro de som. Tá lá, poxa. Aê, tá chegando a música, tá chegando a música. Chegou, chegou, yeah. Aê. Eu tava com saudade já. Mano, um helicóptero, gente, um helicóptero, gente. Hã? Mano, vai chegando lá em cima. Repito, 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 repito. E finalmente, depois de juntar bastante gente, chegou o primeiro policial pra nos xingar. Só que não pela razão que a gente achava que ia ser. Ai, caramba. É, viaturas, é que você é? Ih, Vitor, te descobriram. É, esse aqui, ó. Não, não, não. Não, não. Mano, tem gravação da DP, velho. Conseguimos, mano. Eu não acredito nisso. Mano, o policial desistiu, velho. Ele veio falar, achou que o Gian era o Viaturas FC. E ainda deixou por isso. Ele veio reclamar do perfil? Sim, ele falou. Sim, viu o Viaturas FC pro Gian? Mano, deu tudo certo, mano, no fim. Pô, leva o carro de som aí pro lado da viatura ali pra fazer uma foto bonita. Pô, vai dar uma fotinha bonita, confia. A mina tá pegando mesmo o carro dela pra levar. Que isso, quebrou o vidro do carro dela. Bora, bora, bora. Só tem um policial aqui, ó. Não pode fazer nada, mano. Se mora, eu ia errar a nota da Quero. Ah, não, também quero. Tá geral, subindo na VT, velho. E a policial tá ali, velho. Acho que é a outra viatura, viado. Meu Deus. Desce na viatura aí, por favor. Desce na viatura, vocês vão tomar um pau. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Ele vai descer, vai prender todo mundo. Caraca! Tá foda, foda. Deu merda. Vem aqui, tu vai pagar o drop pra mim. Tomou a caixão, mano. Qual foi, policial? Só trancar, só trancar. Se ele tentar roubar, nós vai espancar eles. Não, meu Deus. Mano, apertei sem querer, velho. Ainda bem que não pegou. Mas claro, a gente ainda vai parar na DP fazendo um baile. Então é óbvio que a nossa felicidade não ia durar muito tempo. E logo chegou um policial que realmente nos detestava pra tentar acabar com aquilo. Vamos parar. Que que foi? Eu não consigo ouvir por causa do som. Pode parar isso aí. Para parar o que? O baile? Lógico. Mas o baile não é o nosso, eu só tô curtindo. É, a gente só tá curtindo, o baile não é nosso, não. Que que tá com a música? Pode tirar. Que que é? Eles só deixaram. A música tá muito alta, eu tô ouvindo não, policial. Eles vão tentar, eles vão tentar fuder com nós. Eu acho que vai dar pior, eu acho que vai dar pior isso aqui. A razão do humilde dizer isso é porque só fazer animação de sexo já fez alguns dos meus amigos serem banidos anteriormente. Caraca! Só isso já é anti-RP e considerado abuso dentro do jogo. Hã? Meu primeiro dia aqui, não entendo muitas coisas. Ai! Logo em seguida disso, a mulherada que tava com a gente já começou a dizer que ia embora. Eu tô tipo o cara nosso. Poxa, meu bebê. Poxa, meu bebê. Acabou de começar. E aí elas foram pra um cantinho e eu fui atrás e acabei ouvindo o porquê que elas iam ir embora. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Cota, 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 cota. Estel. Cara, eu acho que elas ficaram putas que a gente tava fazendo sexo ali. Vem cá, vem cá. Poxa, meu bebê. Só uma putariazinha. Poxa, meu videl. Vai assim? E aí a gente conhece uma das faces importantes da história de hoje. Qual? É o Mendes, um policial aleatório que um monte de gente que tava com a gente daquela gangue começou a chamar de Mendes. Por nada. Ops, mano. Tô indo embora. É o Mendes. É o Mendes. Opa, Mendes. É o teu fã. Eita, eita. Ah, os caras tão... É o Mendes, velho. É o Mendes, tá vendo? É o Mendes, mano. Caralho, o Mendes, eu sou teu fã. Agora eu sou o Mendes. Qual que é a conta dele, do bancário? O Mendes, ele é prostituto. Pedi uma carota. Tá um horror aquilo dali, hein? Senhores policiais, nunca andei de helicóptero. Na porta preta ali. Você também foi ver o sonho de criança. Você tem que dar um passeio no helicóptero? Vamos lá, meu irmão. Panorâmica só se você entrar na gátia, filho. Poxa, tudo bem. E se fingir que tá prendendo ele, aí dá uma volta e depois solta ele... Eu só conheci um preso que andou de helicóptero até hoje em oito meses de polícia. Eu acho meio difícil. Ah, vai conhecer o segundo agora? Polícia, esse aqui é meu amigo de rosa, ele é especial, ajuda ele. Sonho do cara. A polícia realiza os sonhos dos cidadãos. Mas quanto pra molhar tua mão pra gente pular nesse aí? Não, não tem como, cara. Nenhum dinheiro é o suficiente pra molhar minha mão. Caralho, esse cara é justo, gostei. Senhor policial, o cenzinho. Não, meu querido, dinheiro pra mim nunca foi um problema, entendeu? Caralho, doutor. Dois, três, três, quatro, cinco, seis. Ô Mendes, não faz isso não, Mendes. Quatro, cinco, seis, seis, seis. Tu não era assim, Mendes. Vem pra movuca, vem pra movuca pra ele não te prender. Ele tá indo atrás de você. Ele tá indo atrás de você. Quero me pegar. Ô, seu PM. Fala, meu amor. Por que só tem criança na PM? Tá entendido? Tirando o senhor, por que tem criança na PM? Entendi. Cara, tem antes essa galera. Olha lá, olha lá, dando choque na galera lá. Bora, tá maluco, Mendes. Mano, o que que tá falando? O que que tá acontecendo? Mano, qual é, Mendes? Tá rolando. Nossa, eu quero muito dar um... Ah, vai morar, Mendes. Só os caras. Eu tô me segurando. Ah, você tá bando, você tá bando. Eu tô só na volta, tô só olhando. Tá rindo por que... Tá dando risada. Você tá se divertindo. Ô, maluco, o Mendes prendeu o cara ali, mano. Tomei, tomei de morar. Porra, Mousa. Tira só uma fotoca comigo, policial. Repórter aí. Nossa, foda-se. Eita, foda-se, meu. Vamos, Mousa. Eu vou tirar uma foto contigo, rapidão. Ô, policial. Vai deixar mesmo o cara preso lá com um safado que nem fez nada? É você pior, Mousa. Libera lá que nós vaza daqui, na moral. Fez não, ele é uma criança, ele não sabe de nada. Isso é pelo Vitão. Tira uma selfie. Eu tirei a foto do licor. Bora lá pra dentro. Bora lá pra dentro e protestar mesmo, foda-se. É a boca do Vitão. Bora. Liberte o Vitão. 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 Tá lá, rapaziada. Justiça prevaleceu. Justiça. Lili cantou, rapaziada. Algema, algema. Algema. Aê. Tá, poxa. Que isso, Mendes? Que isso, Mendes? Que isso, Mendes? Ah, Mendes, qual foi, Mendes? Na moral, Mendes. Na moral, Mendes tava usando o poder, Mendes. Solta o cara aí, PM, pelo amor de Deus. Tá, poxa, metendo o Sock. Que isso, Mendes? Vai ser expulso da DP, vai ser expulso. A GoPro vai cantar, hein. A GoPro vai cantar, hein. Pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo? É só o liberar que tá lá fora, PM, porra! É só o liberar que tá lá fora, PM, porra! O Viggy tá muito doidão, hein. Liberar nós, solta ele, solta ele aí, solta ele aí, solta ele aí, ó, pronto. Liberar nós. Aí, ó, viu? A gente é civilizado, é só soltar o homem. Chegou, chegou a ajuda, chegou a ajuda. Liberar nós, liberar nós. Pô, pelo amor de Deus. Aí, o Mendes tá maluco, prendendo todo mundo. Bora, galerinha, liberar aí, vai, por favor, aí, vai. Ele não solta nós pra liberar. A gente tá pedindo só pra soltar nós que nós vai embora. Não. Cê tá de joia aí, pô, bora, libera aí. Ele tá sendo preso pelo quê, ó, maluco? É. Abuso, aqui é o gênero. Então bora, bora, bora lá pra fora, bora. Ó lá, bora lá, galera, pra fora. Não, meu querido, eu tava zaralhando ali, bora. O sargento Fagundes aí, ó. Ô, barbudo, ô, barbudo, chega aqui, chega aqui. Vou falar sério. Uma voltinha ali naquele helicóptero ali, pô. Quê? Bora eu e tu, voltinha no helicóptero, pô. Não. Poxa, achei mó da hora, cara. Mó estileira, pô. Maneirão teu estilo, pô. Helicóptero foda ali, imagina nós dois voando. Parabéns pelo serviço. Estão treinando o soldado também, tá? Doutor. Doutor. Gente que tá lá dentro, lá. Pelo amor de Deus. Levei soco do... 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 E assim chegou ao fim o nosso baile e também os nossos planos maléficos da noite a um baile em dois locais diferentes e tirado fotos de diversas viaturas então a gente queria pelo menos deixar bem claro para as pessoas que não compareceram ao baile que elas tinham perdido um grande evento só que a gente não esperava quem ia estar nos esperando na praça rapaziada cês perderam uma festa na adp agora que eu vou te dizer irmão nem fala não acabei de sair da cadeia joker joker sou eu meu pai caraca de um que me o que voltou essa música enfim enfim é isso pessoal parece ter gostado desse vídeo bem longuinho né deixa o like se inscreve no canal se inscreve no canal não tem uma pizza que tá aí aparecendo aqui do lado e é isso aí eu tenho banheiro vem